E aí o E aí, pessoal, beleza? Beleza, começando agora mais um videozinho no canal SCG, 18.04 para vocês aí que chegarem agora no canal, sejam muito bem-vindos, estamos aqui em Santa Maria de Etibá, Espírito Santo. Se liga o trilhão, como está? Olha o tanto de moto. Bora, bora acelerar, hein? Trilhão da alta parada, Santa Maria de Etibá, Espírito Santo, bora, primão. Olha o tanto de moto, galera. Olha o tanto de moto, galera. O ano passado passou aqui, eu lembro. Tem um morrão, tá? Tem um morrão de alta, não sei o que é bom. Tem um morrão. Se você prega a mão, você fica confortável. Aqui tem uma descidinha, que eu lembro que o ano passado agarrou pra caramba. Tava muito liso, que tinha chovido no dia. Aí tava descendo um por um aqui. Vai virar a direita aqui e vai pegar um morrão. Tava muito liso. Tava muito liso. Música 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 Ae turma, tá vendo? Eu prefiro seguir fechado ou seguir mais? Aperta Se tivesse aqui Música 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 Segura aí, Flimi! Vai papai! Uh! É isso que eu gosto, ó! Vamos pro lado, ó! Ó, ó, ó! Tente na mão, ó! Nossa, é Fê! Tomou! Você tomou! Ah! Desculpa a emoção aí, Big Brother! Quem gosta dos morral assim vai me entender! Só quem anda de moto vai entender essa alegria nossa! Prim, você já me segue lá no Instagram, TikTok? Segue não! Tá aí na descrição, demorou? Tô muito ativo lá no TikTok! Vou contar aquela moral pra nós lá! Pode crer? Chegando o ponto de arroz! O que foi? Ah! Vou tomar um suco aqui pra arrasar, né, primão? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Joguei fora! Joguei fora! Vamos lá! Ponte de apoio! Como é que ela amassando! Dá aquela descansada! Vou voltar a acelerar aí! Tá top trilhão, viu? Marcada de novo no ponto de apoio Música Boa, galera! Boa, galera! Boa, galera! Boa, gente! Boa, gente! Para um, para tudo! Boa, gente! Boa, gente! Boa! 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 Boa, gente! Boa! Boa! StS75 Nerd Tornado Boa, rapal Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou meio gripado, rapaziada. Estou meio chuva. Andando na CB1000, acabei gripando. Morro desafio aqui no trilhão de Santa Maria. Ferra dois tempos. E aí 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 Esse morral, se você tem que ficar em pé, sentar mais ou menos aqui no tanque, tem que sentar no cangote dela aqui, se não, dependendo do jeito dela, ela fala assim, ó, tá atrás, aí tá ruim, né, primo? Eu sou meio ruim, mas vai pegar uma dica aí. Nossa, velho, que deve ser gostoso, fazendo uma importada na KX, uma 150-200X, uou, top demais, mano. Acabou! Acabou! Ah, completo, parabéns, você completou o percurso, esperar alguém passar aqui, vou tirar uma foto minha aqui. Galera, tamo junto, valeu quem assistiu a parte 2 aí, a galera tá carroçando aqui, ó, no mesmo lugar que carro aqui no passado, tem uma ponte ali com túnel aí embaixo, sobe e desce. Ai, galera! Valeu demais, turma, muito obrigado quem assistiu a parte 1, e agora a parte 2, satisfação total, e desce de coração aí quem acompanha. Valeu mesmo, deixou o like, e até o próximo vídeo, tamo junto, valeu, é nóis! Vamos lá. Se inscreva no canal.